O Superior Tribunal de Justiça suspende provisoriamente demolição de beat clubs em Florianópolis. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, decidiu suspender a ordem de demolição parcial dos beat clubs de Jurerê Internacional em Florianópolis, até o recurso especial do caso ser julgado no STJ. De acordo com o processo, os beat clubs, empreendimentos que misturam bar, boates e restaurante, estão instalados em área de preservação ambiental permanente. E para promover a recuperação desta área, a Justiça Estadual decidiu que devem ser demolidas as estruturas que não são de alvenaria e foram construídas após um termo de ajustamento de conduta, assinado com o Ministério Público Federal em 2005. A administradora dos imóveis, então, recorreu ao STJ com a justificativa de que, no fim do ano passado, o tribunal suspendeu a demolição de parte da estrutura de um beat club em um caso idêntico. No exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins acolheu o argumento da Ciacói, Administração de Imóveis. Para o magistrado, se a ordem de demolição for cumprida antes da análise do recurso especial no STJ, isso pode causar grave dano, que seria de difícil reparação. Ainda não há data para o julgamento do recurso especial.